Oi pessoal, hoje a gente está aqui por causa que hoje eu vim vacinar a Camille e tem dois brinquedos aqui que eu quero... Eu vou brincar! O que você tem? Gatinho? Cachorinho E a médica Não é médica, é veterinária É veterinária E tem essa pautura ali que dá para sentar, tem as opções que dá para sentar aqui E tem essa moleque, ela tem essa cabeça gigante E tem esse negócio aqui E tem esse negócio aqui E tem esse negócio aqui E tem esse negócio Pensa aqui ali E tem uma nada bonitinha Essa roupinha E tem uma outra roupinha aqui ó E também eu tenho... Tem essas daqui Tudo de menino Esse daqui de menino É tudo de menino aqui ó De menino E tem esse tênis aqui ó Esse tênis aqui ó E tem um monte de coisa aqui E tem um monte de coisa aqui Que tem aqui E um monte de menino aqui tudo E... E... Olha aqui como tá legal E tem esse daqui Essa... Essa camiseta ó Tá Ó Essa roupinha É uma roupinha... É uma roupinha de chuva Chuvinha De chuva E tem um monte de coisa E também tem essa roupinha aqui ó Que é uma pessoa Nossa roupinha aqui E tem esses... Também essa roupinha de sapinho ó Roupinha de sapinho E tem essa roup... Esse... 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 Mexidinho E... Calma gente Pessoal... E tem essa... Pra roupinha aqui E tem essa roupinha aqui... E tem essa roupinha aqui... E tem essa outra aqui ó... E... Gente tem... Todas essas coleiras aqui ó... Essas coleirinhas... Essas coisas aqui ó... Essas coisas aqui ó... Essas coisas aqui ó... E tem esses brinquedinhos aqui ó... Essas bolinhas... Tem a mesma aqui ó... Essas bolinhas... Essa outra... Essa outra... Essa outra... Essa outra... Essa outra... E todos esses daqui ó... É um brinquedinho... E ó... É um brinquedinho... Não... É um brinquedinho... É o que eu vou fazer. olha quantos brinquedos então eu vou mostrar olha que é essa casa aqui essa casa inteira é da caminha essa casa inteira é da cadeira tem todas essas coisas que todas são da loja e aqui é para achar seu próprio animal e aqui ó, seu próprio animal e tem todas essas linquedinhas aqui e tem essa parte outra é muito alta tem tudo isso eu comprei uma dessas escovinhas rosas daqui para mim e esse é para tirar a barba do cachorro esse é um brinquedo que não tem barulho também e esse tem um negocinho dentro esse aqui faz tudo esse não faz nada esse também não faz nada esse é um alto alto esse não vai fazer muito alto muito alto também esse sorvete tem essa bola aqui do pé esse daqui esse daqui esse daqui aqui e tudo isso aqui tem tudo isso tem todos esses shampoos aqui tudo aqui tudo aqui E botando as outras partes de roupa E tem as roupas aqui Tem um negócio de pão Esse negócio pra comer, tudinho Pra cachorro comer E esse negócio de aguinha aqui Esse negócio E tem todas essas partes aqui Tem tudo isso daqui E tudo isso de roupa de festa E só Tchau, pessoal Não, não, não Mamãe tem lugar que pode deixar cachorro É? É Pode soltar ainda, mãe Aqui, ó Aqui vem E aí, mãe E aí, mãe E aí, mãe E aí, mãe O que que ela tá fazendo? Tchau 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 Tchau